Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez, Manu, que era um grande devoto de Krishna, estava em peregrinação e por muitos dias caminhava em direção à cidade sagrada de Vrindavana. Ao chegar lá, do lado do rio, ele ouviu vozes de grandes estudiosos discutindo sobre como viemos aqui no início dos tempos. Cada um estava tentando provar que sabia melhor do que o outro e usavam palavras complicadas citando as escrituras. De repente, um corvo gritando voou de uma palmeira e passou onde os homens estavam. Ao mesmo tempo, um grande fruto que estava na árvore caiu diante deles. Os estudiosos ficaram surpresos. Um começou a explicar sobre aquela coincidência. O pássaro voou de uma árvore e uma fruta cai exatamente ao mesmo tempo. É como o caso que funciona aleatoriamente incrível. Outro estudioso começou a argumentar. Tudo funciona de acordo com outra coisa. Nada funciona por acaso. O fruto caiu no chão porque o corvo pousou nele. O terceiro estudioso zombou deles dizendo que é tudo um trabalho de adivinhação. A gravidade fez tudo cair. E como resultado, o pássaro acabou voando longe. Cada um pensava que sabia mais do que o outro. Divertindo-se bastante com as palavras dele, o jovem Manu se adiantou e disse que tinha ouvido aqueles argumentos. E achou muito interessante. É surpreendente que tais sábios eruditos sejam capazes de chegar a um acordo sobre um assunto tão simples. Se me permitir, posso resolver esse assunto com muita facilidade. Então ele disse, todos vocês concordam que nenhuma folha de grama se move sem a sanção de Deus. Todos os estudiosos acenaram com a cabeça em concordância. O pássaro voou e os frutos caíram, ambos pela vontade do senhor. E os sábios concordaram. Então Manu mergulhou a fruta no rio e a lavou e então disse aos estudiosos. O senhor todo poderoso aceita frutas, água, folhas e flores que estão sendo oferecidas a ele com amor e devoção. Então ele partiu a fruta e ofereceu orações ao senhor. Distribuindo aquele alimento que foi oferecido à divindade. Ele disse que era mais sensato ficar pensando no presente do que ficar pensando no passado. Os estudiosos concordaram imediatamente e um deles disse que desde que conheço o propósito da vida, o que importaria de onde viemos? Não devemos discutir sobre assuntos triviais. Nosso único dever é servir a divindade com muito amor e devoção. Concluiu Manu.